Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, que o Eterno possa estar cobrindo vocês das mais profícuas bênçãos em mais um amanhecer. Gênesis 3, versículo 8 diz, Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher. Por entre as folhas do jardim. Como já falei antes, Deus criou o homem e estabeleceu um tripé relacional que seria para a sua felicidade. Era o relacionamento de submissão e obediência a Deus como seu Criador, relacionamento com Eva representando os demais seres humanos. Esse deveria ser um relacionamento baseado em respeito, em reconhecimento de igualdade essencial de ambos. E terceiro, relacionamento com a natureza, que era de seu domínio e preservação. Com a entrada do pecado, os relacionamentos foram afetados nas três esferas. Mas a primeira a ser afetada e rompida foi o relacionamento com Deus. Ao ouvirem a voz dEle, não sentiram o costumeiro prazer, mas sim temor. A primeira coisa que o pecado causa em nós é a distorção da verdade e da visão sobre Deus. O Deus de amor é travestido em um Deus de temor e terror aos nossos olhos. Um dos primeiros sentimentos que o pecado nos causa é a visão de que estamos tão sujos que não nos resta outra opção a não ser fugir. Satanás acentua em nossa mente a ideia de que Deus não nos quer mais. E desde a entrada do pecado até hoje, temos visto um comportamento repetitivo dos homens. Deus vive chamando seus filhos e estes vivem fugindo com medo. Nós construímos nossas próprias folhagens na tentativa de esconder a nossa frustração, o nosso medo e ficamos mais deprimidos numa constante repetição de construir e ver murchar os nossos fúteis esconderijos. O ser humano rompeu com Deus e automaticamente rompeu consigo mesmo. Quando perdemos a Deus como referencial, naturalmente já não sabemos onde estamos. Por isso, Deus ainda pergunta, onde estás? Nos encontraremos conosco mesmos para ser reconstruídos quando sairmos do esconderijo da culpa e do medo para os braços do Deus criador e recriador, que pegará os estilhaços da nossa vida como indivíduos e fará uma verdadeira obra de arte. Que bela esperança e que grande destino!